Ah, o Meyer, nem acredito que depois de todos esses anos eu vou poder dizer adeus pra esse bairro. Vou sentir saudades? Claro que não, né? Mas vou dizer que sim, pra não ficar feia, não ser cancelada. Ai, gente, quem não gostaria de estar no meu lugar? De poder sair desse país, casar, e literalmente, com um príncipe, né? Só que das Arábias. Oi, Jéssica, vai. Oi, Jéssica, vai. Meu Deus, olha isso, Jéssica, prazer, beleza, de brilho. Coisinha, tem como trazer dois cafés pra ver de nada? Pode gritar. Ai, eu queria tomar uma champanhe. Pode, tem direito, tem direito a tudo. Eu vou usar tudo, eu vou usar tudo. O Mário, você podia comprar o sofá desse lá pra pensar, mãe. Não é? Que delícia, né? Cara, eu tô ansioso, Regineu, pra voar, cara, deve ser um sentimento assim de... Pânico. Pânico, pavor, paura, desespero, agonia, suplício. De liberdade, Regineu, imagina. Ficar vendo o céu de pertinho, cara. Tu tá com medo, Regineu? Não tem medo, não. É cagaço mesmo. Agora, eu vou te falar uma coisa. Da vez que a gente foi pra Miami, que eu fiquei oito horas dentro do avião, eu até que dei uma acostumada. Inclusive, se você passar mal no avião, pode chegar aqui, o que tinha o Regineu, eu te dar uma moral. Ô, Regineu, pras Arábia, isso não é oito horas de voo, não. É vinte. Eu pedi alguma coisa dessa, vinte horas? Vinte horas. Vinte horas, eu não tenho nem emocional pra isso. Bebeto, vem cá, não tem um tarja preta aí, não? Eita, agora até soltou o intestino. Nem enrolha. Peito, pesa? Não. Corre, corre, corre apertadinho. Vai, Regineu. Isso. Corou! Jessie Lovers, já tô aqui na sala VIP. Já, já, a gente vai chegar nas Arábia, mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, finalmente a Glória chegou. Quê, Glória? Ela vai pra gente fazer Arábia? Estragou aqui minha live. Desculpa. Joada, chefe, que a gente não pode falar nada que a gente estragou a live da... Que larga de ser chata. Vamos curtir essa sala VIP maravilhosa. Eu tô só imaginando o jatinho incrível que a gente vai viajar. Tá toda orgulhosa, né, Ju? Não é toda hora que a gente arruma um shake milionário pra casar uma filha que já tava entregue, jogada aos ventos, né? Tá com invejinha, né? Espera só até você conhecer o meu bofe, o meu palácio, gente. Todo aquele ouro que eu vou ganhar, eu vou ficar gritando, sou rica, sou rica. Fala-me cara, Jéssica. Você nunca mostrou a cara do tambor pra gente. Mostra a cara dele pra nós, Jéssica. Cadê a cara dele? Eu quero mesmo ver a carinha dele e perguntar quais são as verdadeiras intenções dele com a senhorita. Gente, eu espero que sejam as piores possíveis. Ai, que delícia. Safada, que safada. Ai, que isso, hein? Que isso? Primeira viagem minha e eu já tô como? De jatinho. Ah, não, peraí, jatinho, gente. Tinha só um de avião normal. Ué, o que que tem? Ué, o que que tem? Você sabe que 40% dos acidentes aéreos são com jatinho particular. Eu não vou de jatinho, eu vou de ônibus e tô indo pra rodoviária. Gente, deixa que você emergir negativa. Pelo amor de Deus, você tem que ir com a gente. Sabe por quê? Lá você vai se perder. Não tem transporte público, só tem camelo e carros importados. É, vamos, senta, amor, senta. Relaxa. Olha só, só pra falar um negócio pra vocês, tá? Eu estou levando vocês como meus convidados, que é pra família do Mar não achar que eu sou uma perdida e abandonada na vida. Que isso? Mas eu vou pedir uma coisa pra vocês, por favor. Educação. Não olha pra mim não, linda. Explica isso pra eles, ó. Por favor, gente. Vocês não vão me fazer passar vergonha, hein? É vergonha? Como pode vir a vergonha que tu já quer passar? Fala, gente, desculpa, tá? Vocês desculpem, é. Olha a cara das pessoas aqui em volta. Terezinha, vê se tem alguém com cara de sem educação e cara de estosca igual vocês. Ó, pra preencher esses requisitos aí só a gente mesmo. Quer saber? As Kardashians que se cuidam, meu bem. Nós chegamos na alta roda, chegamos na alta sociedade. A gente vai conhecer Narcisa, esse povo todo. Chega educado, então, tá, linda? Baixa de ser educadinha, princesa. Nós somos educadas, se nós não somos educadas, com mais. Somos. Nós temos indiqueta, nós temos indiqueta, com mais. E vai mostrar pra tu que nós somos educadas? Eu vou ali, não vai beber uma bebida. Partiu molhar o bico? Olha, vem, bebê, tu vê o... Ah, eu vou não, eu vou não, eu vou não. Vem, tem uma bebida aí, meu querido. Fala baixo. Uma bebida. Uma bebida. Vai sair? Sai mesmo. Meu Deus, nós vamos viajar. Obrigada, senhor. Mas esse avião tá muito esquisito. Bora, Jéssica, desemparca, que eu quero ver se esse jatinho é luxuoso mesmo. A Máscara é rústico. Mas acho que é o estilo mesmo. Bem, gente, vamos entrando, fica à vontade. Que tá esquisito aí. Vamos embora, vamos embora. Anda, anda com mais. Anda com mais. Vai, você, com esse baral. Rústico. Rústico só tem que falar galinheiro em árabe, né, Jéssica? Que isso. O odor do chiqueiro parece muito o galinheiro da minha vovocita. Gente, pelo que tudo indica, o pai do Amar é um grande empresário do Ramos das Árvores. Ah, agora tá explicado porque ele tá te levando pra lá, né? Tráfico de galinhas. Para, para. Pelo amor de Deus, vamos ficar calmo. Vamos rezar, que eu tô é nervosa. Eu que vou do lado da minha choculata. O que é isso? Já tava combinado de eu ir sentado do lado da chupi-chupi. Ô, ô, peraí, ô, Terezão, ó. Fala pra ele. Fala pra ele que eu tenho que ir do teu lado porque se esse avião cair a última coisa que eu quero ter na minha cabeça é ter o rostinho delicado olhando pra mim. Esse não, quem vai cair sou eu. Eu vou cair fora porque eu vou do lado da minha comadre. Ah, vai por ser dois aqui. O cheiro não cagou a dor. Sai! Ah, vai por ser dois aqui. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Gente, sai. Ai, vou comer comadre. Calma, comadre. Calma. Como faz pra chamar comissária, hein? Não tienes comissária, maricón, porque é um vuelo particular. Mas eu não comi nada na sala VIP. Eu tô com fome. Faz alguma coisa, Alejandro. Eu, hein. Não tem nada pra beliscar aqui dentro? Gostei dos olhos. Ah, obrigada. Eu tava falando da camiseta. Ah, uma camiseta contra olho gordo. Para colocar, puxa o elástico. Ferdinando? Juan? Entrei no voo, saí, tô chocada. Cara, quanto tempo. A última vez foi Miami. Que loucura, que coincidência. Coincidência, eu sei. Você tá me perseguindo, né, seu louco, sua psicopatinha. Olá, olá. Olá, que tal? Que bom te ver por aqui. Já estou toda casada. Eu não acredito. Vocês casaram? Sim. Uau, que legal! Que legal! Vocês podiam ter pelo menos me chamado pra festa, né? Ah, mas eu pensei te chamar, sabia? Pra Lua de Mel. Ai, que engraçada, engraçada. É piadita. Seguida é maricona. Estão te chamando ali. Pode ir. Pode ir! Felícia, que hora vai servir o jantar? Pra mim, pode trazer caviar, mas pra minha comadre, se for aquele camarão graúdo, tu traz três. Mas se for do pequenininho, tu traz uma dúzia, tá bom? O voo da senhora não inclui jantar. Como assim não tem jantar, gente? Não, não tem jantar, não tem romance, não tem namoro, não tem telefonema, não tem satisfação, não tem nada. Não é... Amendoim e água. Mas se a senhora quiser, a senhora pode estar comprando alguma coisa do menu. O menu? Onde é que tem o menu? Não, não é o menu, é o menu. Então, como é de o menu? Não, o menu. É, querido, traz um amendoinzinho pra mim, por favor. Que gracinha. Ficou emocionado que viu o Ferdinando, né? Olha, eu adoro vocês, LGBTs. Uma coisa linda, ficou emocionado. Coisa linda, né? Arrasou, hein, Ferdinanda? Arrasou. Ah, já tem casa, já tem. Ih, a cubana tá com ciúme. Já que a gente tá com ciúme, nada. A cubana tá com ciúme. Aê, Ferdinanda. Ai, Ferdinanda. Ai, Ferdinanda. Acorda, acorda aí, Ginell. Nós já chegamos, cara. Qual o remédio que tu tomou pra viagem? Que isso, cara? Porque chegamos. Eu, chegou? Acabou o tormento. Ai, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Chegamos nas Arábia. Chegamos! Bora, bora! Bora! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ai, meu Deus do céu! Deixa o meu baralho, deixa o meu de calcinha, eu tenho que garantir, meu de calcinha tem que estar aqui. Jéssica, Jéssica, Jéssica. Que lugar é esse? Jéssica! Ai, ai, ai! Vem, gente. Graças a Deus, o Luzai! Vem, Romadinho. Oi! Ai, Jéssica, obrigada, Romadinho. Jéssica, eu achei que o Omar fosse diferente, hein? Jéssica. Ele mandou uma mensagem aqui, ó, dizendo que não vai poder vir, mas como ele educado, milionário maravilhoso, ele mandou um carro pra gente. É, e quem é que vai dirigir? O bode? Tchou! Jéssica, Jéssica, Jéssica. de manhã na Rede Globo. Maricó, não chega pra lá, você é muito espaçosa. Ah, espaçosa? Eu tô fazendo class beat, meu amor. 60 de cintura. Eu tô seca. Na seca? Se eu não fosse o Maricó, que eu tava lá na seca. Porra! Me deixa, ataque geral me pegava. Mas, gente, pô, dá um tempo. Gente, eu tô só começando aqui. Gente, só um minutinho aqui que eu tenho que ouvir o GPS que o Omar me deu. Já, já, a gente vai pra lá. Não tem erro. Direita. Não, esquerda! 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 Ô, Jéssica! Por que que o povo bota essa merda pra falar em brasileiro? Ai, porque pra mudar aqui tem que saber o alfabeto árabe. Ô, Bebeto, você tem certeza que esse caminho aqui tá certo? O asfalto já tá lá atrás, gente. Não tem como andar mais rápido, não, Bebeto. Por favor, vai bater um vento aqui. Tá um calor danado, parecendo sauna gay. Mandinho, ó, vou dar uma dica pra tua vida. Vixe que o calor é psicológico, tá? Tá, psicológico. E essa hércules labial que já brotou aqui, Tereza? Olha isso. Vou ter que ligar pra Thales. Vira aqui, vira aqui, vira aqui, Bebeto. Ali é o deserto. Gente, peraí, peraí. Ali onde virou a direita eu acho que era a esquerda, hein? Meu Deus, eu tô perdido agora. Tá chegando? Olá, tá chegando? O que agora? Tá chegando? Não chegando nada, a gente tá aqui perdido. Eu acho que a gente deveria perguntar pra alguém. Ah tá, perguntar pra quê? Tá vendo alguém aqui pra gente perguntar alguma coisa? Sei lá, para no fósforo que eu não tenho ninguém pra perguntar. Você é uma prefeiteira. Você é do meio e a gente tem alguma outra? Cala a boca. Cala a boca todo mundo, por favor. Eu, hein? A gente não tá perdido, cara. É... É ali. Hã? Ali? No deserto, Jéssica? Ai, gente, eu não sei. De repente é um atalho, tá? E vai que o Palácio é realmente no meio do deserto. Parece o que eu tô falando. Jéssica, olha só. Eu acabei de sair do asfalto. Se eu for por ali, a gente vai sair no meio do deserto. Quer que eu faça isso mesmo? Ai, não sei. Vai. Então tá bom. Confia, confia. Foi o que pediu, tá? Foi o que pediu. Foi o que pediu. Essa praia deles aqui é muito bichuruca, né? Não tem nem par. E... Como é que você vai cantar? Como é que você vai cantar no banheiro? Eu tenho duas notícias pra dar. Fala ruim primeiro, Bebeto, vai. As duas são ruins. A primeira é que o combustível acabou. A segunda é que eu acho que, ó, forcei a chave demais. Ah, não, 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 não. Vamos raciocinar com a lógica. Se no hemisfério sul o sol nasce no norte, no hemisfério norte o sol nasce no sul. É isso? Não é isso, né? Ah, senhor. Não lembro direito. Hein? Conseguiu falar com o mar? Falar uma coisa pra vocês, gente. O ser humano não deu certo, tá? Como que não tem o sinal de celular aqui nesse deserto? Ai, família, sei que agora não é o melhor momento, mas é porque preciso muito achar um banheiro pra fazer um número dois. Ah, não, gente. Gosto pra você, cara. É claro. Vai ter um banheiro, um toalete, todo decorado de areia, com um vaso sanitário todo cravejado de escorpiones. Só pra vocês. Ah, mas a retinal sempre foi assim. Sempre tem problemas de intestino. É igual o Paco. Comeu, cagou. Maricona, temos que levantar. Eu não sei. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo mais. Eu tentei fazer a dieta nas dunas, mas eu já não sinto meu corpo. Eu acho que vou morrer nos seus braços, Alejandro. Eu já tô vendo a luz. Não, Maricona. Olha só. Eu quero te fazer um pedido. Posso? Tudo o que quiseres, Maricona. Eu queria que você jogasse minhas cinzas em Murundu. Por favor, Murundu. Em Murundu? Claro. Mas eu faço esse sacrifício por você. Mas é o meu último pedido, né? E outra coisa que eu queria te pedir. Diz pro mundo que eu fui ativa. Que eu fui um macho ativo, gostoso. Por favor. Claro, claro, minha Maricona. Ativão. Eu queria te pedir uma última coisa. O que quiseres? Promete que não vai arrumar outro homem. Ah, coitado. Tá delirando por causa do calor. Coitado. Acho que eu tô com muito calor mesmo. Que lugar é esse? Onde eu tô? Hein? Eu sou afeminada? Em que momento que a gente saiu do Meia e veio parar aqui no deserto? Posso te fazer um último pedido, por favor? Claro. Claro que quiseres, Maricona Maridona. Diz pro Juan. O Juan, maravilhoso, que eu tava jurando que eu seria um segundo marido dele. Diz pra mim. Já sabia. Já sabia. Tienes sentimentos pelo Juan. Isso. Ciúme. Ciúme, essa hora. Eu fazendo minha cena final de despedida que não vai que bola. Eu quase morrendo. E você com esse ciúme. Não estás morrendo. Eu sou muito bem. Você tá fazendo drama. Drama. Levanta-te e anda-te, Lázaro. Eu já tô em pé, viado. Deixa de ser burra. Isso aqui também não é uma novela bíblica. Mas eu tô sem forças. Realmente, eu não consigo mais. E o Juan vai realizar. Estias. Bué, estias, estias. Bué, estou. Cebu Juá. Você ajudaram? Isso, não tinha sentido nisso. Te ajudaram. Ai, eu não consigo arrancar. Vamos! Para! Adeus! Que adiós, Alejandro. Tava brincando. Alejandro. Cê não vai me deixar aqui sozinha, né? Olha que eu tô fraca. Se aparecer algum beduíno aqui, eu vou ter que ceder meu corpo, hein? Alejandro. Adeus. Adeus. Eu vou ter que partir com agressividade, viado. Alejandro, volta aqui, cara. Olha, você vai arder no mármore do inferno, hein? Escuta o que eu tô te dizendo, hein, cara? Ridículo! Você é patético! Me deixa! Bebeto! Que ajuda aqui, Bebeto, me puxa! Vem, Tetê! Vem subindo, Tetê! Me puxa, Bebeto! Tô puxando, Tetê! Tetê, eu tô vendo tudo girando, Tetê. E, ó, eu não bebi nada com álcool e nem nada sem álcool. Tizinho! Tizinho, meu amor! Tizinho me receber no CEPA e te darmos o último cadranco! Tetê, eu não tô aguentando, tô tentando te levantar. Ah, eu não tô aguentando! Meu celular, meu amor de Deus! Eu preciso deixar meu celular. Cadê? Ah, aqui! Gente! Achei o celular de Moisés! Ah, ok, Boninho! Boninho! Você venceu, cara! Eu já tô pronta pro meu limite! Ah! Morrer sem óculos, melhor, né? Se bem que esse lado aqui também é melhor pra... Pra ser encontrada, né? Esse ângulo meu é melhor. Eu vou falar o último viado pra vocês, tá? Via! Jéssica! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Jéssica! Jéssica! Não, pai, não! Me leva, mas deixa minha filha! Ai! Pede as forças, senhor! Minha mana, meu Deus! Ai! Ai, comadre, desculpa! Ai, comadre! Nós tamo viva, comadre! Nós tamo viva! Ai, graças a Deus! Eu tô viva, né? Você está vivíssima! Meu pai! Tamo viva, comadre! Tamo viva! Comadre! Tamo viva, comadre! 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 Comadre, que lugar é esse? Comadre, a gente não vê a Paz Arábia morar no castelo do bofe da sua filha? Daquela pinche mal-caráter? Não chama minha filha de pinche mal-caráter! Entende? O que importa é que a gente foi capturada! Comadre, quem será que catupurou a gente? Que capturou a gente? Não importa, comadre, não vamos falar de comida agora, não, comadre, que o meu estômago tá roncando. Eu tô ouvindo um ronco, não é do teu estômago, não! Olha esse ronco! Olha de onde que tá vindo isso! Eu não sei, comadre, mas eu tô com medo! Você também! Ah, peraí, deixa eu sair! Deixa eu sair! Ah, 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 ah! O que é que, pessoal, que tira o orgo da gente, tipo, bota na banheira com gelo, eu vi na internet! Deixa que eu falo com ele aí, eu sou! Moço, não tira o meu zorgos, não, que já tá curtido! Meu zorgos tá com cachéça! Rego dela, que é novinha! E tá fresquinho! Porra, vale lá, hein, carizinha! Olha lá, que isso, meninas! Eu sou uma pessoa boazinha, eu já tava querendo acordar ela! Tá falando oi! Sejam bem-vindas! Hum, eu tô achando o senhor, assim, um árabe muito brasileiro, né? Porque falo português muito bem! Eu sou apaixonada pelo Brasil, conheço muito bem, família gosta de Brasil, carnaval de Brasil! Já fui pra carnaval em Pamporojo, carnaval em Bambu, Cabo Frio! Você fazia aquele negócio que a pessoa fala, como erra essa... Sarrada, é sarrada, é sarrada no ar! O Madi, a merxame tá parecendo doido. Doido? É doido! Ele parece aquele ator que faz o backcola, que tem vários personagens, não tem um fixo! É bonito ele! Tá, tá, mas aqui, senhor, na verdade, não sabemos quem é você, muito menos onde estamos! Porra, baby, te perdão, eu esqueci! Eu sou o Sheik que trouxe vocês do Brasil pra cá, por deserto! Ah, Jéssica, virou no príncipe e acertou no burro falante! Não, não é possível, porque eu fiz a chamada de vídeo com o gatinho, não tem, não existe filtro no mundo que consiga fazer esse milagre, aquele cara gato virou isso aqui, não existe! Peraí, você tá falando de Omar? Sim! Omar é minha filha, eu sou pai de Omar, eu sou o Sheik Abusélio! Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Você é o Sheik? Sheik, Sheik! Ai, meu Deus, por um minuto, eu achei que você poderia ser o Omar, meu Deus do céu! Ai, salão, alguém, salão, alguém, salão, alguém! Cadê o palácio? O palácio tá confirmado! 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 Vocês vão conhecer o palácio, o palácio é muito bonito, mas o importante é que eu tirei vocês daquele enorme deserto! Nós somos pessoas muito legais! Peraí, mas cadê o resto do pessoal? E Ferdinando, sobreviveu ou não? O Ferdinando deve estar dando pinta! At first, I was afraid, I was petrified If thinking I could never live without you by myself But then I spent so many nights thinking how you did me wrong And I grew strong E eu aprendi como se fosse... Eu aprendi. E sobrevivi. Sobrevivi! Oi, tudo bem? Gente, eu rastejei por esse deserto, feito uma serpente. Eu bebi do meu próprio suor pra matar a sede. Se acredita nisso? Eu sou a própria Priscila, a rainha do deserto. Só que com o corpo da Jade Picom, né? O importante é que você tá bem. Tá lindo. Tá tudo amortado, hein? Vem cá, tá tendo aqui a parada do orgulho gay? Ai, eu adoro as LGBTs. Praticamente isso, Tereza. Eu conheci uns cafuçus árabes, fiz amizade. Ai, o Omar. Gente, Omar, maravilhoso, né? Porque assim, me arrumou uns panos pra colocar porque minha roupa tava toda suja de areia. Tu pegou meu bofe e ainda foi maquiado assim, ô, talarica? Não, garota, só bater papo. Aliás, um papo ótimo. Papo assim, olhando no olho, sabe? E o Omar é muito generoso, muito querido, muito fofinho. A gente virou mais que amigas. Friends. Ai, gente, que felicidade. Muito obrigada, viu, seu avô? Que bom, você salvou todos nós. Dona Jo, Terezinha, Jéssica. O que é? Vocês precisam ser muito fortes. Como assim, Ferdinando? Dona Jo! Alejandro, Ferdinando, por favor, me ajuda. Eu tô afundando, alguma coisa tá ali puxando. Eu tenho um monte de boleto pra pagar. Me ajuda, por favor. Ah, meu Deus do céu, me ajuda. Que tragédia. Meu Deus, calma, minha comadre, calma. Ai, bebeto tragado pelas alias morradiças. Isso é muito mais comum que parece. O deserto é traiçoeiro. Já perdi duas camelas por causa disso. Ah, mas é uma pessoa tão jovem ainda. Menos, comadre! Se você tá pegando pesadelo, jovem é onde? Pegue a A, gente. Isso é uma tristeza. Ai, gente, vamos animar, cara. Eu e... Vamos falar sobre quem tá vivo. Jéssica. Menos, você não tá vendo como ela tá abaladíssima? Abaladíssima? Tô eu, tá? Aliás, cadê o mar? O mar deve dar lavória, pegando água de poço, andando de camelho, vestindo de alguns fins. Algum desse excliciês. Oh, eu tô ouvindo as pegadas de minha filha no deserto. Tá chegando, tá chegando. Ai, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, minha hernia de disco está me matando. E a joelha. A joelha, a joelha. Ah, minha joelha, minha joelha. Tchau, tchau. Lenta. Ah, a minha joelha. Ah, a minha... Ah, Jessy e Rabiby. Sim, a gente veio. Eu e meu Rabiby. Ah, você é ainda mais linda ao vivo. É, sorriso linda, mais bonita que é uma esfinge com cabeça de carneira. O quê? É esfinge com cabeça de carneira. Ah... Isso é um elogio? É. Ah, então, sei lá. Obrigada. Eu acho, não sei. Omarinho! Ah, perdi! Gente, esse aqui é o Omar. Omar que eu me afogaria. Você não tinha que estar procurando o seu marido aí pelas areias do deserto, não? Esquece ele errando. O deserto levou. Eu deixo ele pra lá. Não quero mais focar nos erros do passado. Quero focar nos erros do futuro. Gente, olha aqui. Reunião de condomínio. Vem. Olha aqui. Eu não quero ninguém dando em cima do meu príncipe. Ok? E eu fico como? Solteira? Igual uma tia de Cabo Frio? O pai dele é solteiro. Mas, Júlia, por que eu pegaria um homem solteiro? Hein? Um homem que ninguém quis. Larga de ser burra, Ferdi Landa. Ele é solteiro e rico. Jéssica vira princesa, tu vira rainha. Então tá, eu encaro o Paulinho Serra. Isso, é o que você merece. Agora, gente, por favor. Eles não podem saber que a gente é ferrado, tá? Rico tem horror a pobre. Eu não vou mentir. O Badi não sabe brincar não desce pro prêmio. Dando problema, dona Jo. Não é mentir, é omitir, tá? Eles não vão nem desconfiar que a gente só tá interessado no dinheiro deles. Eu não vou mentir. Eu não vou mentir. Eu não vou mentir. Socorro! Eu não vou suportar muito tempo. Ai, fica aí. Obrigado, Penelo Charmoso. Muito obrigado, feiticeira. Me puxa, me puxa que tá entrando. Água do meu soprador. Bom, gente, vou aproveitar esse momento aqui de descontração, né? E queria perguntar, que horas a gente vai pro palácio? Ah, palácio? Ah, em breve. Em breve a gente vai pro palácio. Em breve. aqui de vocês significa o quê? Hoje, amanhã, cinco minutos da próxima temporada. É só eu saber. Ah, não se preocupa, Jéssica. O plano é a gente casa na palácio. Mas agora a gente vai ter esse almoço aqui na deserta, que é uma experiência que vocês nunca tiveram. Engraçado esse pão deles aqui, né, comad? É tão fininho que não tapa nem o buraco do dente. É, isso aqui é só entrada, né? Depois é que vem a comida. Né, seu Sheik? Muita verdura, né? Muita verdura. Muita fruta. Sim. Tem castanha, tem pão, tem suco de cacto. E muita fartura. Ah, é, fartura, né? É tanta fartura que tá fartando comida de verdade. É, 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 é porque uma dieta que homenageia nossas ancestrais, né? É pra lembrar o período de sofrimento na deserta. Ah, tá, sofrimento na deserta. E o nosso sofrimento? E o sofrimento do povo do Meia? Ô, Jéssica. Oi. Eu posso fazer uma pergunta, assim, um pouco íntima? Claro. Não, mas eu já sei o que que é. É, o máximo de pessoas que eu já transei, assim, ao mesmo tempo, foram cinco. Ô, Jéssica, tô visitando. Que isso, gente? Mas eu conhecia todo mundo, né? Ninguém anônimo, não. Ah, eu não estou entendendo, assim. Eu queria saber qual é a fonte de renda da sua família. Entente. Ah, cara, são várias, na verdade. Assim, por exemplo, Ferdinando é um estilista bombadérrimo, assim, trabalha com miçangas, moedas, uma coisa maravilhosa. E Terezinha, viúva de um bilionário. 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 Comerciante. Vende pra caramba. E a minha mãe arrasa. Também tem uma rede de restaurante. É do ramo do edifício. É. Muito bom, muito bom. Ô, Babá, sabe que, gente, que eu me disse? Que a família toda viveu uma vez na Miami e na Leblon. É a metra quadrada mais cara do Brasil. Mais cara? É verdade. E tu, Sheikis? Tu vives de queixo? Terezinha, o cara até engasgou. Que que é isso? Indiscreta. Vive de que? Ele é um Sheik, né, Terezinha? Ele vive de viver. É, Sheikis é tipo um rei. Já viu o rei trabalhar? O rei, ele só reina. Ah, re-reda. Re-reda. Gente, desculpa. Estava só fazendo uns ajustes de make. Aham. Ai, dá licença, que louco. Aqui pro lugar, do nada do seu lado, Sheikis. Que ótimo. Ai, queria muito provar a sua tâmara. Posso? Não quero comer nada. Quero focar aqui em você. O nosso papo. Vamos ver se você tem um papo bom. Né? Meu marido se perdeu aí no deserto. Eu tô me sentindo meio sozinha, meio carente, meio esfugenta, sabe? Vai passar, vai passar, passa sim, passa. É, como diz o didato aqui, até a uva passa. Ah, hilário. Ele tem senso de humor, não é fofo? É. Olha só, se você não quer provar uma comida brasileira, assim, pensa aí. Ah, mas a comida tá toda aqui, Jéssica. Não. Ah, eu não, eu não, eu não posso. Eu, 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 eu não. Só pode, depois de casamento, eu ainda, uma nunca conheceu uma mulher. Gente, peraí, você é virgem. Gente, o negócio é o seguinte, vamos resolver logo essa ordem porque todo mundo vai morrer. Eu vou! Eu me sacrifico pela minha família. Tchau, Reginello. Tchau, Reginello. Beijão. Beijo, Reginello. Beijo, Reginello. Vai lá. Beijo. Que gente ruim. Ninguém pra me impedir você, hein, Bebeto? O quê? Salvei tua vida, camarada. Ô, Reginello. Para de palhaçada, cara. Você falou que ia e agora vai ficar roendo a corda? Só gente ruim. Ô, Lucca e Livete, chega aí. Deixa eu falar contigo. Rapidinho, demora não. Aqui, ó. Começa por ele aqui. Esse cara muda de ideia rapidinho. Faz o fato, é. Vai que ele muda de ideia. E vai matando devagarinho, com bastante carinho, porque esse cara representa muito pra mim. Ele é muito meu amigo. Fala sério, aí. Você é um monstro, Bebeto. Gente, tá rolando uma briga tipo o Bill lá fora. Tô aqui por falta de orçamento. Então, o Bull Show vai ficar mochando só a gente mesmo. Cuidado, meu filho. E aí, Omar? Tá vendo alguma coisa aí? Tá vendo. Tá vendo as agiotas sendo massacradas? Tá massacrada por quê, meu filho? Quem foi? Foi pirata? Foi múmia? Foi fugindo da lâmpada? Quem é essa? A chefa dos agiotas? Pior. Eu achei que a Nádia, minha irmã... Abuselio! Seu cabeça de pinto louco! Eu acabo de matar um monte de droglodita. Será que agora eu vou ter que matar você também? Quem são esses idiotas? Eu vou falar uma coisa pra você. Meu irmão, eu queria falar com você. Que esse bo... Não, você cala a boca! Que tá falando? Que isso? Eu falei. Quem vai agora sou eu. Tá bom. Você tem que saber que eu já resolvi tudo. Eu já chamo a polícia. Ele já prende agiota. Eu já pago a dívida tua. Eu já vende espada de diamante do vovô. Obrigada. Bonita, obrigada. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Vai pagar meu tempo? Vai pagar o dinheiro que eu gasto? Agora você me deve. Você me deve muito. É uma dívida. E você vai me pagar cada centavo. Porque senão eu vai matar você. Eu vai tirar teus órgãos. Eu vai botar numa caixa. Eu enrolo no plástico bolho e mando pro China. Você não tem coragem de fazer isso? Eu tenho coragem. Eu é capaz até de vender a mãe. Ah, é verdade. É verdade. Uma vez ela vendeu vovó por cinco camelo pra pagar uma dívida. Sim, é verdade. Eu vou até... Conta essa história pra vocês. Eu tinha mãe. A mãe valia três camelo. Eu vendi ela por cinco camelo. Depois eu compro ela por um camelo. Muito bom negócio. Dona Sheik, dá licença. Mas assim, o que vai ser da gente? De vocês, o problema é de vocês. O que é isso, mãe? Na verdade, a gente só queria agradecer. E eu agradeço, assim, em nome da nossa família. Muito obrigada, senhora. Que senhora? Você tem a mesma idade que eu. 43 anos. Não é porque você tá dez anos fazendo o papel de uma adolescente e não vai que cola que isso cola. Ui, toma. Não, e eu só faz isso pra tirar minha família da ilegalidade. É, a Tia Nandia, ela parece assim que ela é má. E ela é má. É, mas se não fosse ela que tivesse pago as dívidas com o agiota e com o governo, a gente já tava sem cabeça ou tava preso ou alguma coisa do tipo. Pessoal, pessoal. O importante é que agora a gente vai poder voltar pra minha palácia. Palácia! Palácia, mas peraí. Essa história de palácio não era fake news? Não, não, Fedi. É que palácio tava confiscado pelo governo. Mas agora que a Tia Nandia pagou as dívidas, a gente pode voltar a amorelar. Quer dizer então que foi por isso que vocês largaram a gente perdidos aqui no deserto? Gente, então tem palácio. Ai, eu não acredito. Então agora finalmente eu vou ser princesa. Não, nós vai e volta pro palácio. Vocês não. Vocês vão reto aqui toda a vida. Reto, reto, reto. 100 quilômetros. Depois vocês vão pegar camelo. Depois do camelo vocês vão pra rodoviária. Pegam um ônibus, vai até a praia. Da praia você pega uma canoa. E a canoa vai te levar pra América do Sul. Ai, gente, eu preciso de uma cama de plumas. Eu vim trazendo isso tudo aí, a minha coluna. Jéssica! Calma, filha. Caraca. Vem. A minha coluna só não tá mais detonada que a reputação de Terezinha. Ela não é. Bate a merda. Eu, hein. Ai, acabamos de chegar. Ô, Jéssica, era pra você ir no mercado comprar uma roupinha, não o mercado inteiro. Aliás, cadê o Omar? Não tava com você? Tava comigo, mas a gente brigou. Por quê? Ele não quis me ajudar com as malas. Agora tu vê. Já arrumou homem maravilhoso, gostoso. Tá me entendendo? Já arrumou homem que mora num palácio maravilhoso? Ainda quer que o caboclo seja educado? Ah, vai deitar, hein? Não ri, não. Porque homem tem que ser educado com mulher, sim, Terezinha. Muito educado. E o menino Omar acabou que tá sendo educado com a Jéssica. Aceitou você até na pobreza. Não, amor. Quem aceitou ele fui eu, tá? Que acreditei que ele era rico, mas não, né? Só tem esse palácio aqui que é de papelão. Mas é lindo. É lindo, mas é de papelão, Catarina. Olha essa cortina horrorosa lá do Saara. Entendo, Saara. Mas é o Saara da Uruguaiana ali. É, não é. Para, gente. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu espero que esse garoto seja bom de cama, tá? Porque no Brasil, ó, eu tô com uma fila de homem bom de cama me esperando. Larga de ser mentirosa, linda. No Brasil, tu não tinha ninguém querendo você. Tua mãe tava com mais homem do que você, Jéssica. Nós não tem mais homens do que a filha. Opa! Te amo, meu amor. Aqui, gente, agora falando sério. Cadê o pessoal que não chega? Tô ficando preocupada. Tô ficando preocupada. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que fechar-me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que fechar-me pra dançar bonito. Quem vem de fora, vem chegando agora. Fecha a palinguinha, sem vergonha e entre. Balança o corpo, meu bem, não demora. Que chegou a hora da dançar do ventre. Deixe-mei pra mim, vai! Quem vem de fora, vem agora... É, moça! ...fecha a palla, sem vergonha e entre. Balança o corpo, meu bem, não demora. Que chegou a hora da dançar no ventre. Olha o Ami Babá aí, ó! Rago! Amei, gente! Que cenário e luxo, hein? Gostou, né? Você tá me devendo essa, que a gente tá aqui, amor, por minha calça. Aqui, você nem reparou, né? Aqui, ó. Gente, tem lata de lixo lá fora! Que lixo? Essa aqui é a bolsa da balanceada! Sério? Sabia que você ia amar. Não, tem muito mais a ver comigo, que eu só pego boi lixo! Despreste, então! Ai, deixa eu ver! Dá uma desfilada pra gente! Peraí, vou só assim, vai! Vai! Adoro! Olha! Fica aquela cara zinada! Arrasou, Jéssica! Eu amo balanceada! Mas vem cá! É a bolsa de milhões, né? A bolsa de milhões! E você tá lindo com essa roupa nova! Eu tô linda, meu amor! E por que que demorou tanto? Eu me perdi na Medina, dona Jo! Na Medina uma coisa dessa! Maravilhoso! Gente, esse lugar aqui é lindo, né? Dá licença! Deixa eu explorar o cenário! Eu acho isso aqui tudo, gente! Que riqueza, né? Eu tô me sentindo a própria rainha de Sabá! De quem? Sabá! A Jubá, né? Também! Pera a conversa feita, você, gente! Comade, faz uma selfie em mim aqui! Que eu tô com medo de ver o dono verdadeiro da gente ter entrado no Palácio Errado e botar a gente pra cantar pra subir! Peraí, peraí, peraí! Calma, calma! Será que a gente tá no Palácio Errado? Cadê o povo? O Abu e a família que não chegam aqui pra falar nada! Será que a gente tá no errado, viado? Olha, aqui eles colocam a gente no deserto! A gente faz coisa errada, hein? Pelo amor de Deus! A gente vai direto pra uma masmorra cheio de homem musculoso colocando a gente escrava sexual! Credo, Deus me livre, credo! Que delícia! Ai, tô confusa! Tô confusa! Gente, é claro que não! Daqui a pouco aparece aqui a criadagem pra mostrar pra gente e nos apresentar os nossos aposentos! Será, Jéssica, que tem criadagem aqui? É lógico! Quem é que vai limpar tudo isso? Essas cortinas, passar pano e cada buraquinho daquele ali limpar o chão? A gente... Não, esse não! Ah, meu Ed, hein? Pelo amor de Deus, hein? Que eu não vim lá do Brasil pra ser conselho pra ser zelador aqui, não! Me tira dessa! Oi! Não olha pra mim, não, filha! Porque eu estou de férias aqui! Nem olha pra mim, não, meu amor! Porque eu falei com o Tizil! Eu fiz promessa que se a gente saísse dessa emboscada eu ia ficar um ano sem trabalhar! Não! Você ia ficar um ano sem cá trancar! Não muda a promessa não, Tereza! Não se mete na promessa dos outros! Eu não sinto nada! Salam! 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 Salam para o Brasil! Salam! Salam! Salam, Abuzélio! Salam! 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 Salaminho! Salam pra você também! Salaminho! Eu quero aproveitar pra te comunicar-te que eu e minha comadre nós resolvemos que hoje nós vamos fazer uma festa aqui no teu palácio! Uma festa? Sim! Uma festa! Vocês estão ficando loucos? Mas, olha, se não incomodar, tá? É claro que eu gosto! Eu adoro festa! Tá bom! Tá bom! Gente, mal sabe ele que as festas lá no MES são fervo, né? Não é? Não sabe de nada, Inocente! Aqui nas Arábias a gente faz festa de três dias! Ah, meu amor! Então você vai ver que as festas lá no meio duram quanto, Ferginando? Quatro! Quatro dias! Gente, para de ser competitiva, cara! Que isso? Primeiramente, a gente tem que resolver o negócio dos quartos e o melhor, com certeza, será o meu! Tá! Segundamente! O que que isso daí tá na tua mão? Isso aqui é minha meia de transporte! Meu palácio é tão grande que quando vem do quarto para banheiro parece que estou numa meia maratona! Ih, então tem que ficar no quarto que tem banheiro! Porque se for muito longe eu não consigo segurar, vou vir pingando! Pingando a casa inteira! Não, senhora, que tradicionalmente o melhor quarto com suíte já é meu, tá? Coloca um pinico lá no seu cafofo, uma comadre, pra você! Gente, por favor, isso aqui é um palácio! Tem vários suítes! Isso é outra coisa que eu queria falar! Infelizmente, nós só temos duas suítes! A minha e da minha irmã, Sheik Nádia! Gente, não, peraí! Eu preciso de privacidade! Porque eu gosto de andar nua do banheiro pro quarto! Vocês vão querer me ver nua aqui! Pera, gente! O importante é que vai ter um quarto pra cada um, não é? Isso é outra coisa que eu também queria falar! Vocês vão ter que dividir as quartos! Que horror! Gente, que horror! Tá bom, Paulinho, otimiza a cena! Fala aí, quantos quartos tem essa jota aqui, ó? Na planta original tinha mais de mil quartos! Fazeram muitos problemas, vieram tempestades de gafanhoto, e agora só tem três quartos de jota! Na boa! Eu vou falar com o Mário, vou procurar ele, porque com certeza o quarto dele é o mais luxuoso, e eu vou pegar ele pra mim! Vocês podem pegar o quarto do Mário, só não podem pegar o armário porque é haram, é pecado! Ó, será que Jessica me ouviu? É que vou mandar ele um papo patuz! Vou ser direto, vou falar na cara, porque eu não gosto de crescer, eu não gosto de conversa fiada! Olha, eu acho que se tem uma suíte, ou tem que ser minha, ou tem que ser de minha comade! Ora, mas infelizmente eu já estou lá, mas se vocês quiserem vir, pode vir, que eu vou lembrar do meu haram! Agora você vê, né? Esse povo é confuso! Que a gente quer dormir junto logo, chegar abatendo, diz que errará! Tem gente que logo mostrou biquinho no peito, diz que errarei! Eu não tô entendendo! Você tá me deixando confusa! Olha aqui, seu abuzélio! Nós não somos mulher objeto, não! Ah, fale por você, meu amor! Fale por você! Se não é mulher objeto, prazer, Radija! Tudo bem? Prazer enorme te conhecer! E você tá querendo me seduzir, Ferdinanda? Você é casado e senhorão e picado! Eles são cheios de regras! Cheios de regras, palhaçada! Ó, você me dá licença, que eu vou entrar lá pra dentro, eu vou levar meu varal, porque eu vou lavar minha calcinha, que eu tô suada! E eu vou também! Eu me resolvo com ele aqui, vai! Até mais tarde! Babá! Eu estou muito preocupada, Babá! Mas, filha, por quê? Os costumes no Brasil são muito diferentes, Babá! É, diferente! Esse é Jéssica, insistente! Não, não! É esse! Não é esse, Jéssica! Não! É essa, Jéssica! Jéssiratib, minha joia rara de deserto! Desculpa! Desculpa não ter ajudado com mala! É que Omar tem hérnia de disco, o bígol de babagaio, é indisposição crônica, não é, Babá? Pobrezinho! Tá passando! Gente, olha só, rapidinho! Só não acredito em nada que vocês falam mais, tá? Depois de tudo que vocês aprontaram aqui. Mas, bem... Eu tava pensando assim, né? Aonde que a gente poderia dormir? Eu pensei de a gente dormir assim, de conchinha. Eita, cara! É o quê que é? Não o quê? Eu não tô ouvindo. Tô com areia no ouvido do deserto de Cabo Frio. É tipo, ó. Você tá querendo dormir pertinho. Não pode dormir pertinho dele. Fala de novo, por favor. Não entendi. Filhas, não transam! Que porra é essa, Omar? Ah, Jéssica e Ravibi, os costumes aqui são diferentes. Não podem fazer certas coisas antes de casa. Entendi, mas... Olha, no Brasil, os costumes são completamente diferentes, né? A gente dá no primeiro dia, até porque se for ruim... Não tem nem um segundo, amor. Porra, não tem tempo. Não, não, não. É isso que você tem que respeitar. Não pode chegar perto. Antes do casamento, eu não vou. Tudo bem, tudo bem. Eu não vou chegar perto. Eu vou respeitar o corpo do seu filho. Shake, borracha fraca. Borracha shake. Olha, acho que vou tomar um shake de proteína que tem mais sustância do que as garotas aí. Não, não, não. Jéssica, Ravibi! 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 Não liga, não liga. Ravibi! Não liga, não. Essa menina finge que é adolescente desde a primeira temporada. Ai, 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 ai. Graças a São Zico que eu encontrei vocês dois. Eu tava achando, sabe o quê? Que eu ia ficar andando perdido naquele mercadão pro resto da vida, cara. Tá, bebê, tá. Pra que tanta mala, meu Deus? Ah, isso aqui é... Me ir da Guti Guti, da TT. É. Virei... Virei burro de carga. Ou melhor, camelo de carga. Meu Deus, mas não precisa ficar triste. Ai... Hoje é dia de festa. Festa é tudo que eu tô precisando pra poder me reaproximar da TT, cara. Ah, a TT não é aquela que fez promessa pra passar, como vocês falam, a... um ano sem... ca... ca... 30? Ela fez promessa. Ela fez promessa, ela fez. Eu não sei se ela vai cumprir a promessa. Porque a TT, ela não aguenta ficar muito tempo sem dar uma raspadinha na caixa de isopor, não. Entendeu? Ela fica desesperada. E eu não vou facilitar pra ela, não. Vocês vão conhecer quem é o Bebeto do Vidigal. só seduzindo as periguete, malandro. Eu vou aproveitizar que tua vida só vai acontecer coisa boa. Ah, tá. DJ! Santo Santo Festa! Ai, meu Deus, olha... Essa bebida deles aqui não é pra iniciante, não. Ainda bem que eu não sou iniciante, Bebeto. Bebeto! Para, Bebeto! Não! Estou toda cagada! Estou celada! Eu não creio! Eu não creio! Traidores! É traição! Adulterio! Ainda por cima com Teresita! Calma! 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 Eu posso explicar! Eu posso explicar! Não pode explicar nada! Sempre essa conversa! Não pode explicar nada! Está tudo acabado entre nós! Calma! Está bem? Maricão é maridão! Não faz isso! Não faz isso! Eu posso explicar! Na verdade, não posso explicar! Porque eu não faço ideia do que aconteceu aqui, gente! Eu não tenho a menor noção! O que eu vou fazer com Tereza? Ué, o que é que tem? Não estou entendendo! Ah, porque você é mulher, meu amor! O que eu vou fazer com fazer uma trança no seu cabelo? Só se for, né? Eu não quero saber! Mas é nada! Nada! Traidora! Que traidora, menino! Eu, hein! Sabe me tratar agora como se fosse uma mulher espetaculosa? Sim! Sim, como na novela, El Clon! Eu vou te jogar ao vento! Ah! Se não quer me perdoar, meu amor, não poderemos viver debaixo do mesmo teto, tá? E se alguém tem que sair daqui, esse alguém é você! Zeladora! Se saia! Amor! Eu não sou zeladora, eu sou concierge! Eu trabalho aqui, eu mando! Acá nesse lugar que vai embora é os tênis desempregada! Amor! Amor, meu amor! Você não é concierge! Você é zeladora! Eu vou só letrar pra tu! Z de Z, L de ladora! Zeladora! Concierge! O zeladora não importa! O que importa é que eu mando acá neste palácio! Quem vai embora é os tênis desempregada! 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 O que é isso? Olha isso, Tereza! Ele usando do poder dele de consciência pra me tirar daqui, Tereza! Que você não fez nada! Tem um problema, é só você, Tereza! Todo mundo querendo que eu saia! Vocês querem que eu saia? Não quer saber? Eu vou sair! Aí, ó! Aqui pra vocês, tá bom? Dá licença! Dona Jo! Dona Jo! Dona Jo! Eu não tô lembrando de nada, Dona Jo! Eu não lembro da senhora ter quebrado o talo do meu quiabo, Dona Jo! Eu não tenho amnésia alcoólica desde a Copa de 94 e quando o Brasil perdeu de 7 a 1 pra Alemanha! Mas isso é melhor nem lembrar, né? Não, essa parte é melhor não lembrar mesmo, não! Bebeto, fica calmo, tá? Olha, minha memória também tá voltando assim aos poucos, entendeu? Eu, Dona Jo? A senhora tá lembrando das coisas assim? Tá lembrando que a gente... As coisas? Ai, que me deu um calor aqui! Tá lembrando de coisa saliente, Dona Jo, hein? Tá quente! Essas arábias são muito quentes aqui! É o calor das arábias! Bebeto! Tá descomodado! Tô atrapalhando! Imagina, imagina, imagina! É o que que tá com o brotuesa, Bebeto? O quê? É batom! É batom! Eu tinha até esquecido de falar batom! É batom! É batom! É porque a gente tava aqui falando disso! Não lembramos nada e ninguém sabe quem pegou Bebeto! Será que foi você? Eu? E que eu tivesse passado batom, ele não ia resistir isso aqui não, comadre! A gente tava até agora catrancando! Tinha partido pra cima mesmo! Tu sabe muito bem que tu tá me deixando mais na seca que deserto do Saara, Tetê! Agora eu vou fazer o seguinte, minha cabeça tá explodindo! Eu vou ver se eu acho um remédio, porque tem uma escola de samba aqui dentro da minha cabeça! Tem, né? Tem! Comadre, manda um papo reto! Coitou? Eu o quê? Porque beijou ele, comadre! Como é que eu vou saber, comadre? Comadre, seta ali, seta! Seta, comadre, seta! Comadre, se eu falar com tu, comadre, Bebeto é gostoso! A catrancada dele é boa! Ele tem pegada, é bonito, tem borogodó! Tá me entendendo? Você é boba! Cai ali, ponha, comadre! Não, que isso, comadre! Imagina! Eu pegar Bebeto? Não, não, não! Comadre, tô dando carta branca pra tu apanhar! Ainda mais que eu tô no meu ângulo cibermático! Claro! Cai de cima! Eu tô ficando com vergonha já desse papo! Você também não sabe o que dizem! Gente, amor, tô desesperada, cara! Tô desesperada! Eu não lembro de nada! E eu só lembro que eu usei o mesmo batom vermelho que você e eu tô com medo de ter pego Bebeto! Gente! Não, é sério! Quero se eu tiver pego Bebeto! Eu vou lhe rolar durante o lanche! Que louca! Tá rindo de que, ô, palhaça? Você acha que Bebeto gosta de carne de rã? Não me segura! Não me segura! Bebeto gosta de filé minhão? Eu não gosto de filézinho de borboleta, não! Vou dar uma chuleta na tua casa! Ai, meu Deus! Jéssica! Calma! Foi fazer graça, ficou engraçada! Calma! Não aguenta nem dar um chute! Quer fazer um box! Olha lá, você quebrou toda! Ai, oi, seguimores! Oi, galera! Cara, eu queria dividir uma coisa com vocês! Gente, o que tá acontecendo comigo? Assim, é... Tô sofrendo muito aqui nesse palácio porque esse palácio é enorme e eu não tô conseguindo dar conta de conhecer todos os cômodos! Não, é um incômodo! Sinceramente, sabe? Outro dia eu tive que dormir no mármore gelado do corredor porque eu não consegui chegar no meu quarto a tempo! Não, gente, parece... Sacanagem, né? Vocês estão transformando o meu palácio num camelódromo uruguaiana, Saara mesmo, né? Jéssica, peraí! É sacanagem que você ainda tá falando pros seus seguidores que você casou com um príncipe árabe rico. É isso mesmo? É claro, gente! Tem que manter o povo no Brasil com inveja de mim, né? O negócio é o seguinte, não tem porquê eu falar pro povo do Brasil viu que eu tomei um golpe do príncipe aqui nas Arábias, entendeu? Falar em príncipe falso? Cadê o Omar? Ah, foi levar Camilo lá, o camelo dele, pra passear. Aí, Renan, o que me resta é o quê? Mentir pros seguidores assim como fazem todas as famosas. Agora, Jéssica, você podia ajudar a gente nessa reforminha aqui, tá? O que é isso, gente? A minha fama de encostada levou anos, nove temporadas pra ser construída. Eu não vou destruí-la em uma frase aqui, uma cena nesse episódio. Ora, Jéssica, essa história da Dona Jo começou a fazer parte da realeza árabe realmente te cai como uma luva, né? Peraí. Realeza? Como assim, realeza? Não tô entendendo. Você não sabe que a sua mãe descobriu que ela pertenceu, né? Uma realeza árabe, uma coisa? Você não sabe disso? Gente, então tá explicado. O meu DNA não é de preguiça, é de nobre, entendeu? Obrigada. Senhorita Jéssica, seja como for, o churrasco da Tetê que não pode se fazer sozinho. Então, eu vou lá dentro ver se eu arrumo alguma coisa pra gente. Com licença, sua majestona. Ai... Ai, eu tô gostando disso, gente. Eu tô até pensando assim nas hashtags que eu vou usar. cortem as cabeças. O Estado sou eu. Não tem pão? Come brioche. Desmirou Lady Dyer, acertou Calígula, né? Jéssica, pelo amor de Deus, eu acho que você tem que pesquisar isso melhor. Ah, já sei. Por que você não faz um teste da sua ancestralidade? Porque eu não preciso. Eu já sinto o sangue azul correndo das minhas veias. eu já vejo a Globoplay fazendo um... um... um seriado da minha história. O título vai ser... The Clown. Gente... Que isso! Perdi Nano, pelo amor de Deus, quem morreu? O que que houve? Eu... Eu morri por dentro, Regineu. Como eu posso acreditar numa vida mais justa se eu soube agora pela produção do programa do Vai Que Cola que todo o elenco é da nobreza e eu continuo sendo uma plebeia? Não, não. Calma aí, calma aí, calma aí, que Jéssica, Dona Ju, talvez, seja agora Terezinha da nobreza, não. Meu sugar chef também é da nobreza. Você acredita nisso, cara? Aquele homem maduro, masculino, gostoso, que só de falar bom dia a gente já tira a calcinha. Bicha, você é muito interesseira, né? Arrumou esse job aí de aeromoça só pra dar o golpe da caixa preta no dono do jatinho. Amor! Ah, meu amor! Aeromoça, não. Eu sou uma comissária de bordo, tá? Ferdinando, aceita teu destino que é ser o meu súdito, cara. Vou fingir que eu nem ouvi isso. Vamos zerar nossas questões? Vou fingir que eu acabei de entrar aqui no programa, tá? Ó, acabei de entrar. Aham. Aí, queria te pedir uma coisa. Fala, plebe. Fala logo. Por favor, pode te pedir uma coisa. Pede. Me adota. Me adota, por favor, Jéssica. Deixa eu ser da família real com vocês. Deixa, por favor. É, me adota é puxado, porque Samanta, pra ser sua mãe, você já com 48 anos... Eu não tenho 48. Quem sim? Que babaca! Bom, não, gente. Olha só, rapidinho. Te adotar realmente é um pouco puxado, mas eu posso, como uma pessoa da nobreza, te passar um título. Ah, você tá falando sério? Uhum. Você faria isso por mim? Gente, que doce. Que pessoa doce. Eu faria. Bom, em troca de alguns serviços, é claro. Servicinhos, assim, básicos. Eu posso começar a te dar um título, assim, bem rebaixadinho, bem raso da nobreza. Ué? Você pode ser visconde. Não, visconde? Imagina, visconde, Ferdinand. Ah, não. Uma coisa muito infantil, meio sítio no pica-pau. Não quero isso. Barão, barão, barão Ferdinand. Não, barão muito hétero top. Também não quero. Tá, é. Então tá conde. Não, pô, Jéssica. Vamos pra uma coisa duquesa, tipo a princesa lá de Londres. Vamos pra uma coisa assim, Kate. Entendeu? Kate o quê? Kate mesmo. Esa, olha, a pronúncia tá maravilhosa. Eu quero ser tipo uma duquesa de Cambridge, entendeu? Tá, mas aí, então, você vai ter que fazer muitos serviços pra mim, tipo arrumar minha cama, fazer uma comida pra mim, lavar minhas calcinhas. Que horror! Gente, que horror! Os nobres não trabalham, cara. Para com isso, Jéssica. Deixa de ser ruim. Você tá com requintes de crueldade comigo. Sabe o que eu acho, Ferdinando? Porque essa coisa de realeza, de alta classe, isso está te oprimindo. Sabe o que eu faria? Eu faria um teste de ancestralidade. Tá aí, hein? Não tive essa ideia antes. Pode ser mesmo. Eu acho que esse teste vai revelar que eu sou uma tataraneta da Rainha Elizabeth. Ferdinando, cara, tipo assim, aceita a tua condição de servo, servicial. Eu não vou aceitar. Eu vou pegar esse teste, eu vou esfregar na sua cara que eu sou da nobreza, sim, tá? E que eu vou poder ter um filho com o meu sugar chef? Sim! Vou engravidar dentro, aceita! Gente, outro filho aqui do meu calça. Beijo de novo. Olha, falar pra vocês. Jéssica já era folgada morando no Meia. Imagina agora ela morando num palácio. Tá impossível! Impossível! Oi, Férmula! Salam Aleikum! Cabe a minha área de favorita. Opa! Salam Aleikum! E aí eu vim aqui pegar os documentos, né? Ai, tô tão agradecida, porque assim, é tão importante pra mim descobrir, né, a minha ancestralidade. Se é importante pra você, é importante pra eu também. E eu mais que ir buscar a tua ancestralidade, eu também vou ensinar pra você a cultura árabe. Bom, eu, como dona do palácio, vou receber você, nova moradora, com alguns rituais. Ritual? Caraca, fiquei toda arrepiada. Ai, até o... Nossa! O primeiro ritual que nós vai fazer com você, e que nós precisa fazer com você, é eu vai pentear teu cabelo, cantando uma linda canção árabe. Tem um espancelinho do Dimash, pode ser aqui? Pode, pode ser. Senta aí, senta. Vou pegar o pente aqui. Ai, gente, é muita poesia. Parece um filme. Eu vai pentear teu cabelo. Ai, tá parecendo filme de tempo! Ai, 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 ai! Pera, quieta, quieta! Pera um pouco! Ai! O teu cabelo tá gruda no pente. Peraí, você tá com um pouco de lêndia, hein? Tá com um pouco de piolho você aqui. Eu não consigo tirar... Ai! 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 Ai, gente, mas tá um filme de terror, que coisa! É porque tava muito grudado o teu cabelo. Tá muito lioso, tá muito seco, tá muito opaco. É? É. Ele gruda aqui no pente, mas já tá tudo certo. Agora vamos pro próximo. Ufa! O próximo que nós vamos fazer ritual. Tem outro ritual. Ah. O próximo você vai... Pega nesse potinho. Você vai cuspir aqui dentro do potinho. Três cusparadas bem de dentro da garganta. Ah! Né? É... Pra que isso? O que que isso significa? O cuspir, ele significa muita sorte. E o potinho significa que alguém vai passar a pedra você. Podemos pular essa parte? Passar pro outro? Passar pro outro. Ah, não. A gente pode passar pra outra. Então eu vou deixar aqui. Essa parte é a que eu mais gosto. Essa parte é o seguinte. Essa parte é um pacto de sangue. Não, pela... Mas fica tranquila. Não vai doer quase, quase, quase nada. Me dá aqui o braço. Me dá aqui esse braço. Desculpa. Podemos pular essa também? Mãe! Ai... Desde quando você tá omitindo essa história? Porque você não falou logo que a gente é da realeza aqui nas Arábias. Realeza, Jéssica. Calma, 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 calma. Os Abdalas são como se fosse Silva aqui na Arábia. Eu não sou só mais um Silva. Que a estrela não brilha. Não se precipite, minha filha. A única certeza que a gente tem até agora é que realmente a gente faz parte dos ancestrais árabes, né? Mas vem cá, você já viu o seu teste? Não, me dá aí. Esse teste aqui vai ser minha redenção. Porque a vida inteira eu fui injustiçada, tá? E agora é pra poder provar a todo mundo que eu sou o quê? Herdeira. Isso. Na cipóssia herdeira. O que que foi, Jéssica? Peraí, eu tô tremendo aqui. O que foi? Me dá o teu teste. Peraí, gente. Calma, Jéssica, calma. Que isso, gente? 19% Tuvalu, Tuvalu, não sei como diz. 13% Gabão. 11% Chai, nem é suede. E 8% Nauru. Mãe, você transou com o mundo inteiro pra me ter, né? Que isso, Jéssica? Deixa eu ver isso aqui. Peraí, mas o seu teste tá completamente diferente do meu. Completamente. Bom... Eu acho que você pode ter sido, talvez, trocada na maternidade. Porque olhando bem, vocês nem são parecidas. Será isso, gente? Que a vida imitou a arte e nós estamos esse tempo todo atuando como mãe e filha? É como atuamos na série, no seriado do Vai Que Cola. Será? Gente, agora eu fiquei confusa aqui. Bom, gente... Fato é que alguma coisa aqui está errada. Ou o meu teste ou o seu. Não, então vamos fazer um novo teste. Vamos. Eu vou testar pra vocês. Eu só preciso, então, de uma gotinha de sangue. Essa cena! Quem eu posto aquilo com uma daga no palco? Pera, Jéssica, pera. É tradição, é pro DNA, esse. Calma. Não precisa de sangue. Vamos fazer o teste do cuspe. Num potinho, igual que eu já fiz. Aliás, num potinho igual a esse seu. Parece que... Ah, da saliva? Não. Eu acho menos divertido, mas vamos, eu tenho os potinhos aqui pra vocês. É até parecido. Eu vou dar um potinho, eu tenho dois potinhos. Um pregadão. Vocês vão pegar, vai, coste, cadastra... Comade! Sai! 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 Sai voada! Safada! Rala, 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 rala! Yara, yara, yara! Bicha safada ridícula! Interesseira dos infernos! O que que foi, minha cara? Comade! Não assina! Comade! Esta safada! Este safado tá querendo te enrolar, te dar o golpe! Ai! Meu coração, meu coração sofre! Meu coração sofre porque esse idiota do meu irmão passa o dia todo no cartório pra ajudar você a conseguir sua nacionalidade e assim que a gente se trata! Ai, tem uma vaga que eu quero me matar agora! Não fala assim! Tá quase dando ruim! Tá quase dando ruim! Segura o outro! Cala sua boca, vocês! Seta! Eu, hein! Palhaçada! Ô, dona Jo, esses dois aí, ó, estavam armando um tremendo golpe pra senhora, sabia? Só que o Reginel, que é X9, já entendeu a jogada direitinho. Vai, explica, Reginel! Então, dona Jo, os beduinos me contaram que realmente existiu essa família Abdala, que era uma família milionária! Calma! Comade! Só que todos morreram, dona Jo, e ninguém apareceu pra reivindicar a herança até a senhora aparecer. Calma, comade! Firma! 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 Olha só, e essa procuração que você ia assinar, dona Jo, isso aí é pra passar tudo pro nome dele, sabia? Sabia? Ó, dona Jo, eles queriam roubar a herança da senhora! Eles queriam te roubar! Me roubar! Olha só a palavra, hein! Roubar é uma palavra muito forte. Eu prefiro mentir. Eu prefiro furtar. até porque esse papel aqui não era nenhuma procuração, não! Isso aqui era um certificado de casamento! Casamento? Eu trouxe até aliança, eu tava doido pra botar o dedo no teu anel! Tão dois pilantra! Dois valem nada! Dois safados! É! Não é não, Bebeto? E eu sou testemunha-ovo lá! Não, peraí, peraí, peraí! Pra você ser herdeira de tudo, você tem que ser árabe. Pra ser árabe, você tem que ir casa com ele. Então agora você vem aqui e assina, vamos! Não, comade! Gente, gente, chegou o resultado! Olha só, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Tá, boa primeiro, vai! Então, a boa é que a gente realmente tem descendência árabe. E a ruim, Jéssica, fala! A ruim é que a gente não é da família Abdala. Ué, a gente é Abdala, mas não é Abdala. Não, mas a gente é da família Abdala. Ué, Jéssica, eu não é Abdala! É, eu não é Abdala. Calma, calma. A Abdala com um L só é a realeza. E a Abdala com dois Ls... Não. Não é. Agora eu tô sabendo que família é essa. Aquela família que tem nada. Não tem um dinheiro. A Abdala é diferente da Abdala. A Abdala, sim. Agora, a Abdala não tem dinheiro, só tem dívida. Só dívida. Ai! Né, amor? Dona Jo, que carma merda, né? Pelo amor de Deus. Eu ia tirar a nacionalidade, acabou ganhando um monte de dívida junto. É, não, não ganhei nada não, amor. Porque aqui, ó, eu prefiro continuar brasileira mesmo aqui, ó. Ó, com certeza, entendeu? Ó, brasileira, com certeza. Bom, então agora, se não tem ninguém da realeza aqui, eu volto a ser a única cheica desse palácio. Hum? Então agora esse palácio é meu. Essas cortinas são minhas, esses tapetes são meus, é tudo meu. Esse palácio... E vocês vão tirar essas trajes daqui? Tô pagando, tô pagando. Tchau por quê? Agora, bebê, eu dou a pima, vai falar contigo. Agora ele aqui, tu não é dona de nada não, boa palhaçada. Sabe o que nós vai fazer? Nós vai comemorar. Tá me entendendo? Porque nós não é do meio, quem é do meio não bobeia. Não bobeia mesmo, porque além do mais a gente é brasileiro. E como brasileiro, tudo que a gente faz dá certo. Brasileiro é gente que faz. E viva o povo brasileiro! A gente precisa ter uma conversa muito séria. Bom dia pra você também, filha. Eu tô ok, você tá ok? Eu tô péssima. E olha só, a gente não vai mais poder ser colega de classe de dança do ventre. Não tem como. Poxa, Jéssica, já desistiu? Não. Ué? Quem desistiu é você, tá? Você, mãe, você tá mimibindo perante aos estudantes. Eu tô ficando sem graça de fazer a aula junto com você, ó. Já sei. Você ficou mexida porque a professora chamou atenção pela sua postura. Ela veio falar negócio de postura assim, que ela falou assim, cuidado na hora que você tá com o celular, pra não ficar assim, ó, e virar Notre Dame, corcundinha. Mas não foi dessa postura que ela falou não, Jéssica. Não, foi da sua educação mesmo. Porque foi só ela falar que eu era a melhor aluna da turma pra você dar um xilique perto de todo mundo. Gente, ela acreditou. Ô, mãe, a professora tava mentindo pra você. Porque você é a única aluna da terceira idade, a única senhorinha que ela faz... entendeu? Então, mas enquanto senhorinha, eu tô maravilhosa, né? Vai, João? Para, para, para. Puxa, bu, não me atrapalha. É difícil aprender isso. Eu só tava querendo ajudar. Você tá dançando toda errada. Eu falei, mãe, eu falei, para que tá feio, vai passar na televisão, vai passar na Globo. Você sabe dançar? Sim. Quero ver se você sabe dançar. COSAS BARBAS DE CAMELO Parou! PAROU!!! Não, não, não... Não, 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 não! Não, 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 não! Pelas barbas de camelo. Você tá dançando errada também. Já vi que a coisa vem de mãe pra filha, não sabe dançar nada. Oi? Vocês estão muito quadradas, parece que estão com a barriga estufada. Não me segura, não me segura. Espera aí. Você está querendo dizer que a gente está com a barriga inchada, que tem que fazer dieta? É mais ou menos isso. É, mas ele tem lugar de fala, né? Olha aqui! Ele está podendo. Rapidinho, você deveria fazer sabe o quê? Eu acho que isso é verme. Não, Paulinho, agora é um conselho de Samantha. Não, como amiga. Tem remédio pra isso. Eu não vou tomar Ivermectina. Escuta, vou falar como tem que fazer. Vou ensinar uma dança que vai soltar a ventre de vocês. O nome da dança é... Como é o nome da dança? Prisão de ventre. Prisão de ventre, isso. Vai, barbibi! Tá bom, gente. Você lombriga na barriga, Paulinho. Olha aqui! Então eu não ensino mais. Eu achava que as bolheiras brasileiras tinham mais rebolado. Ah, você está se achando hoje, né, Boquinha de Veluda? Não. Está se sentindo hoje. Está achando que é maravilhosa. Não estou me achando não, meu amor. Estou exausto. Estou cansadérrima. Estou trabalhando pra caceta. Está inclusive assim. Mas permaneço gostosa. Não estou não? Aqui, ó. Gostosa eu estou. Gostosa eu estou. Gostosa até, mas graças a Deus, Ferdinanda. Graças a Deus que você veio e não trouxe a minha amiga contigo. Graças a Deus. Imagina, eu trouxe ela, menino. Ela veio comigo. Então cadê ela? Com vocês, a opulenta, a faraônica, a majestosa Milton Cunha. Vem, 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 vem. Pra ser feliz, pra ser feliz. Eu tô no ar, tô no beleza. Eu tô muito legal. Na terra da bebê, no meio desse povo. Obrigado! Obrigado! Verdinando, beijos. Mas eu vou para teu corpo. Eu conheço este quadril. Eu conheço esta cintura. Já desenhei muito fio dental para a rainha do Cerol. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! A última vez que o Milton Cunha foi a última vez. Foi quando ele fez o desfile da humildo do Cerol. Meu Deus, que saudade, Milton. Ai, que fofo já. Que satisfação de estar aqui. Fala pra mim. Tu fez um voo bom? Podre, podre. O avião tremia. Parecia um chocalho. Horrível. Mas... Mas quando eu desci, abri os braços e disse... Liberdade, liberdade. Abre as asas sobre nós. Para de show. Que você gostou, sim. Tava tudo muito bem servido, tudo bonitinho. O piloto era inclusive do Top Gun. Era do Top Gun, Tereza. Top Gun é Tom Cruise. Tom Cruise me lembra Bom Gosto. E eu tô achando essas cores horrorosas. Uma cafonalha tropical. Que se dane o Bom Gosto. Exatamente. Esse é o clima daqui. Horrível mesmo? Mas eu amei. Eu quero ficar aqui. Ai! Imagina, você vai se hospedar aqui. Terezinha deve ter reservado pra você um hotel seis estrelas maravilhoso no meio do deserto. Tudo cheio de cafucu pra carregar suas malas assim, ó. Como se estivesse empurrando o carro. Abre alas, ó. Pra você, ó. Tudo preparado bonitinho. Meu Deus do céu! Não é, Tereza? Vem cá, Ferdinando! Vem cá! Não é, Tereza? Vem cá! Ferdinando! 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 Deixa abaixo? Deixa abaixo, Ferdinando! Ferdinando! Deixa abaixo, Ferdinando! Mas deixa abaixo por quê, bicha? Tira o escorpião do bolso! Cadê o patrocínio? Você tá cheio de patrocínio! O patrocínio não tem! Não tem dinheiro? Vai me pagar como? Entrei no ovo! Saí! Eu tô chocada, viado! Eu tô chocada! Como assim não tem dinheiro? Não, não é possível. Peraí. A Unidos das Arábias mal começou e a gente já vai começar na terceira divisão, cara! Não! Não! Tem sim! Não! Tem sim o patrocínio! Claro que tem! Ah, tá! Claro que tem! Eu tô com o Patropino aqui! Êêêê! Por que eu não vou estar? Eu tô! Mas o que eu quero? Eu quero que Milton fique aqui pra o quê? Pra estar junto com a gente! Pra estar trabalhando no enredo! Pra estar aqui! Pra ter imersão! Imersão! Ah, tá! Tudo bem! Então eu vou ser super parceiro! Imagina! Trabalho com parceria, amor! Milton Cunha vai ficar no meu quarto! Juntinho comigo! Adorei! Não entendi! Por que essa cuíca? Por que uhu? Gente, duas mulheres... A gente vai bater bunda! Só se for, né? Para de pensar besteira! Ferdinanda Maria, eu adoraria bater bunda com você, mas preciso acertar o contrato com o Tepê! Ah... Eu sei todos os defeitos do Mufer de novo, sabe não? Eu sei, eu sei! Mas sou honesta! Nem que eu tenho que te pagar com dois quilos de carne e dois téticos de cerveja, não é não? Aqui! Ah... Essa menina aqui é escrota pra cacete! Ela faz uma quinzumba, é fofoqueira! Ela é otária! Só! Ela perde o sapato e fica berrando aqui... Cadê meu sapato? Cadê meu sapato? Uma caloteira... Só não! Ela não dá calote, Milton! Em nome dos tempos idos e vividos, eu confio em ti, mas estou esperando o meu pique! Quando você menos esperar, o pique vai entrar! Que porra é essa, mãe? Ah... Meu Naguilesinha! Sua mamãe está arrasando na dança do ventre, ah? O que vocês estão fazendo aqui, gente? Sai da minha aba! Eu quero ficar aqui quieta, sozinha, ensaiando! Olha, mãe, você vai queimar no mármore do inferno, sabia? Eu saquei tudo! Vocês estão aliados! Você está aprendendo direto da fonte, por isso que você está me humilhando nas aulas de dança do ventre! Filha, uma mulher dançando a dança do ventre, ela não quer guerra com ninguém! Filha, mamãe ama você, então nada de competição, Jéssica, cresce! Imposível! Ela já está na fase adulta, não vai crescer mais! Mas Zoma ama sua filha do jeitinho que ela é! Ela é o meu pãozinho de fermentação natural! Ela é a minha sementinha que não germinou! Ah... Ela é minha sementinha também! Olha, dá muito carinho a ela, que é pra ver se ela se acalma, tá? Não vai ficar brava com essa carinha assim não, hein? Meu cuscuz marroquino! Você quer cuscuz? É que é cuscuz! Então cuscuz é merecimento, tá? Eu vou dançar aqui pra você e você me diz, tá? Se eu estou evoluindo bem, se eu estou dançando bem, tá? Vai lá! Porra, vai ficar parado aí, igual poste! Ah, os homens aqui dançam assim, é só na palma! Tudo borracha fraca, gente! Olha, eu vou te falar, homem pra mim tem que dançar! Aliás, todos os meus namorados, a galera que está de prova, todos eles dançavam, tá? E eu tive vários! Quantos namorados Jéssica teve? Ah, esquece, depois eu falo isso com o Bacê! Ah, você me cobra demais, esse guitarra bibit! Ah, eu tenho que saber dançar, tenho que saber cozinhar, tem que ser até bom de cama, ah! Bom de cama é a primeira coisa que tem que ser, lindo! Você só sabe dormir na cama, é isso que você faz, tá? Quem é isso que falou dormir em cama? Não pode! Filhas não transam! Não transam! Babá, ninguém falou de transa, babá! Não, ninguém falou, ninguém transou, entendeu? Ninguém beijou, não teve uma pegada num peito, numa bunda, não teve nada, meu lindo! Nada, nada! Tô linda! Lá, 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 lá! Você tem que controlar as suas hormônias femininas! Eu tô controlando, tá? Olha só, eu vou ensaiar. E você aprende a dançar, tá? Senão você dança. Viu? Olha, olha, olha! Eu falei de hormônio, mas eu sei que ela não tem hormônio juvenis faz muito tempo. Minha filha, eu estou aqui porque precisa de contatos pra conseguir patrocínio pra samba. Omar pode ajudar com patrocínio, mas você vai ter que ajudar Omar primeiro. Por quê? Você sabe dança? Você tá falando se babá sabe dançar? Sim, babá! Mas quando eu era criança as pessoas olhavam e falavam, olha, abu bailarino! Eu era pé de valsa, menino! Ah, babá! Então você precisa me ensinar porque Jessiquita disse que Omar precisa ser solta. Ah, vou ensinar uma dança pra você, mas não faz essa dança antes do casamento, que é uma dança muito sensual. Ah, babá! Ah, babá! Ah, vamos lá! Que eu serei sonho dessa festa O governo O governo tinha uma cidade de Drafa O governo tinha uma serra Não tinha um rio da peste Gente, eu morria para... Que emoção, que emoção! Estar de fronte de diva, de deusa, de gloriosa fascista. Eu poderia me aproximar? Com certeza, eu sou gente normal, que nem vocês. Oh, maravilhosa fascista das antigas, nós sentimos saudades de você. Você precisa voltar a ser aplaudida. Ah, Jojô Esplendor! Ah, meu amor! Que porra é essa de Jojô do Esplendor, Ren? Ah, me lembro como se fosse hoje minha comadre na avenida. Os homens ficavam como babando por ela. Jojô, volta, volta, Jojô. Nós queremos você riscando a avenida com o teu luxo, a tua glória. O público quer te aplaudir de novo. Ai, você falando desse jeito, juro que até me dá vontade de voltar. Não! Não me afaça, não. Não, gente, não vem pra pegar a mão! Vai pra lá! Não! Gente, não me afaça, não! Não! Jéssica! 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 Não liga, não. Jéssica chora à toa. E é boa ela chorar, porque ela é pequena, tem pulmão de criança, precisa chorar pra desenvolver. Minha irmã, tô sentindo falta de um borogodô na nossa escola. De um viado. Vou atrás de Ferdinando, vou fazer as pazes com ele. Nada de viado. O que falta é um boy magia, um bofão, um musculoso, bem na frente do nosso desfile. Gente, desculpa atrapalhar, é que eu mais gosto de deitar cá no sofá pra descansar a coluna. Ah, descansar queria eu, descansar debaixo de tu. Pena que eu tô no meu ano de promessa, meu ano será básico, senão eu te ponhava. Mas, gente, o beduíno é um escândalo. Vem cá, imagina você na frente do abre-alas, seminu, só uma folhinha de parreira de Adão, a estrovenga balançando. Vem aqui, garoto, vem aqui, menino. Samba aqui pra gente ver. Ó, uma coisa que a gente não faz é julgar. A gente aqui, a gente julga. Nós somos bondosos e queremos aplaudir a tua arte. Samba! Vem cá! Você tá sambando ou tá pisando na merda? Eu nunca vi uma coisa tão horrorosa, tão feia na vida. E olha que eu moro com o Ferdinando, hein? Ah, é você. Quem vai fazer uma escola de samba, eu não tenho nem patrocínio. Não tem patrocínio, como é que tu vais me pagar? E é você, que tá ficando ruim igual a Jéssica. Ah, mas, Lama... Que papelão. Minha amiga de tantos anos me enganando. Não é nem pelo dinheiro, mas é pela tua mentira. Tô passado e vou embora. Tereza, Tereza, consegui um tesouro. Consegui um patrocínio. Paga, paga ele com esse dinheirão aí logo, que eu não quero o Milton falando de mim, que eu sou caloteira. Joga no peito dele esse dinheiro aí. Agora, um verdadeiro tesouro da Zarabia. Joga na cara. Doce de baba de camelo. Ó, dois botes. Baba de camelo original, feita com baba de verdade. A camela tinha uma pata da camela. Era só o que me faltava eu, uma estrela internacional. Ganho em dólar, ganho em euro, e agora ganho em baba de camelo. Sabem o que vocês fazem com essa baba de camelo? Não fala! Não fala que você tá no bactola, o pessoal faz. Não! Ô, Milton! Nossa, e eu queria falar pra ele. Ai, ele tá maravilhoso. Olha só quantos plenca, uma, vai ter, vai ficar um deslumbre, e eu vou arrasar. Ó, Deus do céu!